Já passou o Mário André, já é o quarto. O Jômeiro o oitavo. Não deve ter descontado ainda a volta que tira desvantagem em relação a My Joe Mansell. Agora confirmado, o Mansell voltou na quinta posição. E você pegando carona com o Leão My Joe Mansell, atual campeão da Fórmula Índia. E aí, o Emerson Fittipaldi acaba de abandonar a corrida. Aí então, fim de prova para a Emerson, que chegou a liderar mais de 20 voltas e abriu realmente uma grande vantagem na liderança do campeonato. E é ficar de olho agora nos pontos. A Wanser Junior tinha 19 pontos, melhor dizendo, 16 pontos, até chegar aqui a Long Beach. Ele fazendo o maior número de voltas, vai marcar 21 pontos e empataria com o Emerson na liderança do campeonato. Mas tem de ver também a posição de Michael André. Esse é o Leona de Omansell. Indy 94, a rede da emoção. 94 é um ano que vem cheio de emoções sem o RB. Copa do Mundo ainda por cima, eleições. Assine seis meses de folha. E ganhou um ano que vem de novo, a quarta rodada do Pol3, hoje, Dede Gomes. Até hoje, acho melhor ele não fazer, aliás, acho que ele está indo para o boxe, agora acaba de entrar nos pits. Hoje é melhor parar com essa história de voltar lá e fazer até aprender. Agora é melhor parar o carro, descer e ir para a escolinha do professor Pesky e Henrique Mears. Assim não é possível. Esse aí é o Flash Gordon. Você vai ver nessa câmera do carro dele o que é agressivo o nosso Flash Gordon. É o vice-líder aqui em Long Beach. Largou em quinto, foi em quinto, depois pulou para quarto, quarto e agora é o segundo colocado. E está aí o Maurício Gujalminha à frente do Telfab. Gujalminha que é o oitavo, o Telfab é o nono. O Boesio está atrás do Flash Gordon. Só que está a 15 segundos do Flash Gordon. Então o Flash Gordon está a 27 segundos do líder Al-Wansia Jr. Essa briga do Telfab e do Gujalminha valendo a oitava colocação. Temos agora 73 voltas completadas. Nós estamos recebendo aqui uma informação, a frequência exclusiva de rádio da equipe Pesky. Roger Pesky para Paul Tracy. Em que velocidade você está andando na pista? Você não me escuta? Quer dizer, continua a escolinha. Deve estar tentando ensinar e na frente. Está aí o Rob Gordon. Mais um atravessado ali, hein? Bandeira amarela, por enquanto, só no local. Mas é um lugar perigoso, hein? Temos agora 74 voltas. Primeiro Al-Wansia Jr., segundo Rob Gordon, terceiro Raul Boesio, o quarto. Aparece o Mario Andretti, o quinto é o Naidio Mansell, o sexto o Michael Andretti, o sétimo o Stefano Hanson, o oitavo o Maurício Gujalmin, o nono o Pell Fab, o décimo Adrian Fernandes. Até os nossos brasileiros vêm muito bem na prova, o Raul Boesio mantendo o terceiro lugar com tranquilidade para o Mario Andretti. E o Maurício Gujalmin, ele poderá ganhar uma posição mais até o fim da corrida, principalmente em cima do Mansell. O Mansell, depois da troca de pneu, não vem fazendo tempos muito bons. E o Maurício ainda tem uma boa chance de recuperar. E ele também está mantendo uma boa distância com relação até o Fab. A sua briga vai ser o Stefano Hanson e o Marco Andretti. Pelo visto ali, quem ficou parado foi o Scott Sharp. Está aí, ó, parado na pista. E você na carona com o Rob Gordon. Vamos sentir a saúde do motor Ford do Flash Gordon. Esse é o Flash Gordon. Vem agora pela reta oposta, aí é quinta, sexta marcha. Você vai ver a rodada ali do nosso Scott Sharp. Está aí, ó, rodou praticamente um cavalo de pau. O motor morreu, ficou atravessado na pista. Temos agora 76 voltas. E vai aumentando a diferença do All-Anser Jr. com relação ao Rob Gordon. 27 segundos. Esse é o Michael Andretti. Que vai botando pressão em cima de Nigel Mansell. Acabaram se tocando, hein? Michael e Mansell. Essa briga valendo a quinta colocação. Tá aí, depois de 76 voltas, o líder All-Anser Jr. A velocidade dele média. Na casa de 158 km por hora. Por enquanto. Primeiro All-Anser Jr. Segundo, Rob Gordon. Terceiro, Raul Boes. Depois de todos, tem uma volta de desvantagem em relação ao líder. A partir do Mário Andretti, que é o quarto colocado. Aquele toque do Michael Andretti em cima do Mansell abriu uma grande distância entre os dois. Pelo menos cinco segundos. E agora o Michael ficou mais pro Stefan O'Anser e Maurício Gujalmin. Indy 94. A rede da emoção. De todos os grandes times participantes da Copa do Sul. Kim Lombic, a liderança de All-Anser Jr. Esse é Maurício Gujalmin, que vem pela oitava colocação. Tentando se aproximar do Michael Andretti. Lá atrás tem o Telfab, que é o nono. E o Hanson veio pros pits, porque o Maurício tá ganhando a posição dele. Aliás, nós devemos estar começando todas as paradas pra pit novamente, porque estamos nos aproximando da volta 80. Você acompanhando o Maurício Gujalmin. Perseguido, seu companheiro de equipe, Michael Andretti. A Uboesa é o terceiro. Está a 20 segundos do Rob Gordon. O Al-Anser vai abrindo em relação ao Rob Gordon. E o Rob Gordon também vai abrindo em relação ao Boesa. Eu acho que ele fica com a cabeça mais quente, porque ele tinha todas as condições de abrir uma bela vantagem na liderança do campeonato. Chegar a Indianápolis como um líder tranquilo. Agora deve chegar empatado com a Uanser Junior. É a equipe Penske esbanjando qualidade de trabalho, competência. Um belo chassi Penske 94. Um grande motor Ilmo. E a Indianápolis vai ser Ilmo Mercedes. A Mercedes preparando um motor especial só para a Indianápolis. Inclusive a Penske deve contratar nessa semana um piloto de teste para ficar rodando com esse motor Mercedes. Durante todo esse final de mês e o mês que vem, não em Indianápolis, em outra pista, a Uanser está vindo para o pit stop, hein? A Uanser veio para o pit stop. Então a Penske vai fazer um trabalho com três pilotos. Os três, a Uanser, Paul Tracy e Emerson Fittipaldi. Está aí a Uanser nos boxes. O seu pit stop é o líder da prova. Esse é a Uanser Junior, que é o líder da prova. Eu dizia, então a Penske vai ter quatro carros rodando com esse motor Mercedes só para a Indianápolis. Eles querem teste principalmente de durabilidade. O motor só vai participar da prova de Indianápolis. O anúncio foi feito na quarta-feira pelos primeiros testes, principalmente com o Paul 3. É um motor muito potente, um grande motor. É um investimento altíssimo, tanto da Mercedes, como da equipe Penske. E vamos ver as chances do Emerson, talvez bem maiores, com esse motor Mercedes na prova de Indianápolis. Pois é, o trabalho da Penske é um trabalho muito forte. O que eles estão investindo esse ano e a categoria da equipe, a profissionalismo deles é alguma coisa de sensacional. E esse investimento da Mercedes, por enquanto, é exclusivamente para as 500 milhas. É um motor que vai ser usado somente nas 500 milhas de Indianápolis. E foi desenvolvido de acordo com o regulamento da corrida. Porque a regulamentação das 500 milhas de Indianápolis é completamente diferente do regulamento da CART. Ou seja, da categoria Fórmula Indy. Bom, em Indianápolis também vão estar de volta, Roberto Guerreiro e Ed Sheever. O Roberto Guerreiro já está treinando. O Ed Sheever estava treinando, destruiu um carro da equipe MENA, lá mesmo em Indianápolis. E vai correr. Outro carro está sendo preparado, ele vai correr em Indianápolis. Rob Gordon, você vê aí, é o novo líder da prova, porque ele não fez o pit stop. O Aloncer Jr. é o segundo na corrida, dois segundos atrás do Rob Gordon. Só que o Aloncer já entrou e já fez o seu pit stop. Indy 94, a rede da emoção. Levando o capacete passear, sai dele. Ele que vai liderando. O Aloncer Jr. é o segundo, o Raul Boes é o terceiro. O Boes está a 16 segundos do Aloncer Jr. Só que o Boes também não fez o pit stop. Mário Andretti é o quarto, o quinto Nigel Mansell. O sexto, Michael Andretti. O sétimo, Maurício Bujalmin. Tem de ver também o trabalho da equipe do Maurício Bujalmin. Nesse pit stop, ele pode ganhar a posição do Michael Andretti no pit stop. E a Chip Gamassi é a mesma equipe de Maurício Bujalmin e do Michael Andretti, só que são pits diferentes. O pessoal trabalha totalmente diferente do Bujalmin com relação ao Michael. Quem chegou no pit agora e está fazendo é o Mário Andretti. E o Flash continua na pista. Vamos ver se ele vem para o pit stop agora. Vai entrar, vai entrar o Flash Gordon. Aloncer Jr. assumindo novamente a primeira colocação na prova. Maurício também no pit stop. Esse é o Flash Gordon. Vamos ver o trabalho. É a equipe Walker. Cinco, seis, esse aí tem que ser mais rápido que o outro, hein? Olha só, onze, doze, treze. Foi um bom pit stop. Foi um bom pit stop do Rob Gordon. O Boesel é o segundo colocado agora. Está a treze segundos do Aloncer Jr. Só que o Boesel não parou para a troca de pneus e refastecimento. Na próxima volta também a posição do Maurício Bujalmin. Está aí o Boesel, segundo colocado na prova. Vai encontrando realmente o acerto certo do seu carro Roller Ford 94. Ele ontem até dizia que aqui em Long Beach, tanto ele como o Hansel rodaram no mesmo tempo que o carro do ano passado, que era um carro 93. Significa o quê? Que precisa desenvolver melhor ainda este chassi Lola 94. Aloncer Jr. é o primeiro, o Boesel é o segundo, o terceiro Rob Gordon, o quarto Mantel, o quinto Michael Andretti, o sexto Adrian Fernandes, o sétimo Mário Andretti, o oitavo Maurício Bujalmin por enquanto. Raul está aí, entrando para o seu pit stop. Vamos ver o trabalho da equipe Dick Simon. Emerson fora da prova. Teve problemas com o câmbio. O Marco Griffith estava muito bem em décimo lugar, acabou batendo também fora da prova. Trabalhando rapidamente a equipe Dick Simon, pelo menos por enquanto. Um belo pit stop, hein? Um belo pit stop. 10.9 foi bem Raul Boesel.